A Gatinha no meio do baile Não para, ela não se aquieta Descontrolada, jogando a raba Fazendo a pose com a bunda dela Sem limites pra essa gata O modo avião ativado Eu vou pra cima, entro no clima Com o gene estourado Vou botar a gatinha pra mear Eu vou botar a gatinha pra mear É a sequência do bota nela Hoje o pai vai te cuidar Vou botar a gatinha pra mear Eu vou botar a gatinha pra mear É a sequência do bota nela Hoje o pai vai te pegar Um é no quarto, um é no quarto, um é no quarto Doito, um é no quarto, um é no quarto, um é no quarto Um é no quarto, 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 um é no Entro no clima, com o gene estourado Vou botar gatinha pra miar, minha filha vai Vou botar gatinha pra miar, é sequência do bota nela Hoje o pai vai te cuidar Vou botar gatinha pra miar, eu vou botar gatinha pra miar É sequência do bota nela, hoje o pai vai te pegar Vou botar gatinha pra miar, eu vou botar gatinha pra miar Vou botar gatinha pra miar, eu vou botar gatinha pra miar Eu vou botar gatinha pra miar, eu vou botar gatinha pra miar Vou botar gatinha pra miar, eu vou botar gatinha pra miar Vou botar gatinha pra miar, eu vou botar gatinha pra miar Vou botar gatinha pra miar, eu vou botar gatinha pra miar Eu vou botar gatinha pra miar, eu vou botar gatinha pra miar Eu vou botar gatinha pra miar, eu vou botar gatinha pra miar Eu vou botar gatinha pra miar, eu vou botar gatinha pra miar Eu vou botar gatinha pra miar, eu vou botar gatinha pra miar